Teu olhar Teu olhar A coração Se eu chorar Não liga de felicidade Não tenha medo Dessa vez É de verdade Ela chegou em minha vida Pra ficar A coração Não quero mais Que você lembre do passado Quero viver Como é no sono apaixonado A tristeza que eu vivi Já foi demais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Não me fale de saudade Nunca mais Bate forte no meu peito 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 Bate coração Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate forte no meu peito Tenho nome dela